E aí galera, beleza? Estou com o próximo vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando aqui 3 melhores seeds aqui para o nosso Minecraft Pocket Edition, beleza? É para o nosso Minecraft 1.16 aí para cima, certo? Se você está usando aí uma versão mais antiga, eu não sei se vai dar certo essas seeds, pois pode mudar, tá ligado? Enfim, essas 3 sementes aqui são as melhores que você pode colocar aí no seu Minecraft que eu achei aqui, beleza? Então vem comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui. Vem com o Mitch! Então já estamos aqui com as 3 seeds, certo? E mano, os créditos dessas seeds aqui estão na descrição. Bom, vamos carregar a primeira aqui, ok? E eu já mostro para vocês qual que é o número dessa seed. Eu numerei ela com 1, 2 e 3 para eu ficar mais fácil aqui de gravar o vídeo para vocês. E se eu estiver um pouco cansado nesse vídeo, velho, é porque realmente eu estou cansado, tá ligado? Não é só minha voz, eu realmente estou cansado, mas estou gravando aqui vídeo para vocês porque é vídeo de segunda a sábado sem falha. Vamos esperar aqui carregar. Beleza, galera? Assim que você nascer no mundo, você vai nascer exatamente olhando para esse bloco, beleza? Vai nascer assim, exatamente assim. E a seed é essa daqui. Lembrando que eu vou estar mostrando as seeds ao decorrer do vídeo, então assista o vídeo inteiro, vê qual é a seed mais da hora que você vai achar e aí você já coloca, beleza? Então eu vou estar mostrando ao decorrer do vídeo todas as seeds. A primeira semente é essa daqui, certo? Quiser pausar o vídeo, anotar em algum lugar ou anotar na própria cabeça, né, velho? Se você for bom de decorar, é bastante número, velho. Enfim, você que sabe aí, essa daqui é a semente, certo? Então, beleza, galera. Agora a gente vai estar vendo juntos aqui o que tem nessa seed. Só que o inteligentão aqui esqueceu de colocar no criativo, mano. Claro que eu tenho que colocar no criativo para voar aqui mais rápido, né? Então, vamos voar aqui, ó, exatamente aqui para cima para a gente olhar os arredores, galera. A primeira coisa que a gente pode ver, se a gente vier aqui para frente, é que a gente já tem aqui uma vila, beleza? Temos uma vila aqui e nessa vila aqui pode ter muitos itens bons, tá ligado? Eu não sei se vou estar achando aqui algum item bom. Eu vou estar vendo se tem algum ferreiro aqui, né, velho? Vamos ver se tem algum ferreiro, pessoal. Ó, aqui não parece um ferreiro, não parece um ferreiro. Eu não sei, galera. As casas do Minecraft mudaram tanto, tá ligado? Que eu já nem sei mais qual é a do ferreiro, qual não é, qual que é de cada coisa, tá ligado? Mudou tanto, mano, que eu nem sei. Vocês também sentem isso, mano. Se vocês sentem, deixem nos comentários, tá ligado? Eu sinto isso. Mas, velho, achamos aqui, ó. Achamos a casa do ferreiro e ele está aqui trabalhando, né? É isso daí, mano. Tem que trabalhar mesmo. É aí, ó. Está trabalhando aí nesse negócio aqui, velho. Para que serve isso aqui? Ó, é para reparar e desencantar. Olha essa ideia. Beleza, está certo. Ele está trabalhando e aqui tem o loot, como vocês sabem, ó. Nossa, velho. Já veio dois diamantes e já veio também ali bastante ferro, né? Veio kit de ferro ali, né? Armadura de ferro. Então, assim, muito bom. Não sei qual loot que vai vir para você, mas para mim veio um loot muito bom. Se você seguir para cá, ó, você já vai estar encontrando uma casa da bruxa. É bem perto aqui da vila, então é fácil achar. E aqui dentro da casa da bruxa também tem uns negocinhos daora. Você já pode pegar aqui a... Cadê o negócio? O negócio de poções não fica aqui na casa da bruxa, não? Não sei, velho. Eu acho que eu estou sendo meio noob aqui. Mas, bom, já tem a casa da bruxa aqui. Isso é muito da hora. Dá para fazer uma decoraçãozinha, tá ligado? Eu já usei a casa da bruxa como um lugar de poções, tá ligado? Para fazer poções. Você pode também fazer. E se você seguir aqui nessa direção, você vai encontrar mais uma vila, beleza? Então, são duas vilas e a gente vai estar vendo se essa vila aqui tem ferreiro, velho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa vila é mais tranquilinha, tá ligado? Não tem tanta coisa igual a outra. Mas vocês podem perceber que já é uma vila aqui também. Tem bastante trigo, né? Que você pode estar pegando. Tem aldeão que você pode estar trocando com eles. Pegando também o loot dos baús aí que tem dentro das casas. Então, já é uma coisa muito boa para o início do seu jogo, né? Para o início do seu survival. E dá para fazer bastante coisa da hora aqui com essa seed, né? Mas pelo que eu estou vendo, velho. É basicamente essa a seed, certo? Aqui também, se você seguir para cá. Vai ter também aqui essa parte do portal, tá ligado? Tem algumas obsidianas aqui para você já começar a fazer o seu portal. Isso já ajuda demais no início do jogo, tá ligado? Porque no início do jogo você não acha obsidiana tão fácil. Então, tem bloco de ouro. Tem obsidiana aqui também. Para você fazer o seu portal. Se você tirar essa lava aqui, eu acho que tem mais obsidiana embaixo. Eu não sei, galera. Mas enfim, essa daqui foi a primeira seed, certo? Ela já adianta para você várias coisas no início do seu jogo. E eu gostei bastante. Bora para a próxima. Então, estamos aqui na seed 2, né? E basicamente, essa daqui é a seed, galera. Ela é maior do que a última. Então, ó. Quiser ativar... Nossa, velho. Que isso? Espera aí. Falhou aqui a minha voz, velho. Então, se você quiser aqui tirar um print ou... Sei lá, mano. Dar um pause no vídeo. Decorar aí na cabeça, mano. É bastante número. Aí, galera. Tá aí. Essa aí é a semente, beleza? Então, vamos clicar aqui em jogar e gerar um mundo para a gente ver como que é essa seed aqui. Então, pessoal. Quando você nascer, você já vai nascer assim, tá ligado? Exatamente assim. Olhando para frente. E ok. Vamos aqui subir aqui. Vamos ver o que tem aqui nos arredores, né? Como sempre. Vamos seguir aqui. Se você olhar para frente, né? Se você ficar seguindo aqui para frente, você já vai estar encontrando uma vila. Que também é muito bom aí. Igual a última que a gente viu, né? É muito bom aí no início do seu jogo você já ter uma vila. E aí, mano. Se você seguir nessa direção, você já vai estar encontrando uma pirâmide e um deserto, certo? Tem o bioma do deserto. E o mais legal é essa pirâmide aqui. Que ela é meio que no meio da água, tá ligado? Ela é no meio do rio, velho. Olha que doido. Dá para fazer uma decoração muito da hora. Com isso daqui. Ela spawnou meio bugada, tá ligado? Aqui no meio do rio. Não era para ter acontecido isso, eu acho. Mas ficou bem legal para fazer uma decoração. Dá para fazer, sei lá, mano. Mais cada aqui. Sei lá. Indo para a água, tá ligado? Aí faz uma ponte. Eu não sei. Eu viajei aqui nas ideias. Mas dá para fazer um negócio bem da hora. E aqui dentro, como vocês sabem. Dentro de todas as pirâmides. Tem sempre um loot aqui, né? E tal. Essa parte aqui vai ficar um pouco escuro, mano. Mas, ó. Tem aqui ferro. O loot muda, né? Mas aqui, ó. Tem esmeralda aqui também. Vamos ver, ó. Maçã dourada já é muito bom. Para quando você for enfrentar o Ender Dragon. E também tem aqui outra maçã dourada. Então, aí, mano. Muito top. Esses itens aqui que vem dentro dessa pirâmide, né? E, mano. Basicamente, se a gente voltar aqui para a vila, mano. Se eu não me engano. Se a gente seguir aqui nessa direção. Vamos seguir aqui nessa direção aqui, ó. Nessa, beleza? Você está aqui na vila. Você segue nessa direção. E você vai ver aqui também uma chunk meia bugada, velho. Essa seed aqui é uma seed bugada. Poderia dar o nome dela de seed meia bugada, tá ligado? Porque... Olha isso daqui, galera. Gerou meio que uns blocos aleatórios, tá ligado? Tipo, flutuando aqui. E se você quiser fazer, sei lá. Algo diferente aqui nesse lugar. Olha isso daqui, galera. É como se essas pedras aqui realmente estivessem, ó. Você é louco, mano. Isso daqui está segurando essas outras pedras, tá ligado? É como se fosse ilha flutuando aqui. Olha que doido, mano. Tem um pilar aqui também de pedra. Um negócio muito doido que dá para fazer umas decorações bem legais aqui, velho. Se vocês quiserem, tá ligado? E se a gente seguir aqui nessa direção. Então, a última coisa que a gente vai achar é um bioma de mesa, beleza? Que é um bioma muito bonito e tem bastante argila que você pode pegar para fazer decoração. Inclusive, essa argila aqui, mano. Caraca. Eu não sabia que existia argila assim vermelha, não. Na verdade, eu até sabia. Mas eu não sabia que spawnava num bioma de mesa, não, galera. Olha que coisa legal, né? Para cá tem mais deserto. Então, você pode até, se você tiver sorte, né? Andar para cá para ver se encontra mais alguma pirâmide. Mas eu não estou sabendo se tem pirâmide ali. E é basicamente isso, galera. Essa daqui foi a seed. Agora, bora para a última e não menos importante seed aqui desse vídeo. Então, antes de eu mostrar a última seed aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal e está assistindo o vídeo até agora. Aproveita para se inscrever. E para fazer parte aqui da família dos mitos. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda. Tem vídeo de segunda a sábado para você. E aqui você não fica sem conteúdo. Se eu souber mais algumas seeds daoras e muito boas aqui para o nosso Minecraft Pocket Edition. Eu vou estar trazendo aqui no canal. Então, já se inscreve para você poder ver, certo? Se você gosta desse estilo de vídeo e gosta de Minecraft Pocket Edition. Você vai gostar aqui no canal. Porque além desses tutoriais que eu trago aqui. E também essas seeds. Eu também trago addons, shaders e séries aqui no canal do Minecraft Bedrock. Então, se você curte, você vai com certeza gostar de se inscrever e de ver os vídeos, certo? Outra coisa, se você está gostando desse vídeo. Já deixa o seu like para você me mostrar que você quer mais vídeos de shaders aqui no canal. Porque é a forma que vocês têm de me mostrar que vocês querem mais vídeos como esse. E agora vamos para a última shader. Última shaders não, né, velho? Estou viajando aqui. A última seed, velho. A seed 3 da nossa lista é essa daqui. Essa é a semente. Esses são os números, beleza? E agora vamos jogar para ver o que tem demais aqui nessa seed. Então, galera, acabei de nascer. E provavelmente você vai estar nascendo aqui olhando para cá, beleza? Ok, galera. Já estamos aqui. E como vocês podem perceber, estamos aqui em um bioma de neve, né? Na verdade é uma ilha normal aqui com um bioma de neve em volta. Olha que coisa maluca, pessoal. Eu nunca tinha visto isso, sério. Tá, vamos ver o que tem aqui. A gente vai explorar juntos aqui essa seed, beleza? Então aqui, mano, basicamente eu pensei que isso daqui era em glú, tá ligado? Mas não é. É só um lugar aqui com bastante neve, né? E dá para fazer uma série bem legal, tá ligado? Tipo, preso na ilha. Mano, é um negócio muito da hora, velho. Você é louco. Você está aqui sozinho, onde só tem duas árvores. É como se fosse um skyblock, né? Tipo, você pode colocar um desafio para você mesmo, assim. Ah, eu não posso sair dessa ilha, tá ligado? Eu vou ter que sobreviver somente com o que tem nela. Pode ser uma boa, galera. Vamos seguir andando aqui para esse lado para a gente ver o que a gente encontra. Pelo que eu estou vendo, essa aqui é uma seed de ilhas, né? Onde tem diversas ilhas aqui, ó. Tem mais uma ilha aqui para cá. Se a gente seguir para cá, provavelmente vai ter mais uma ilha também, certo? E você pode procurar para ver se você acha o Templo do Oceano. Porque aqui, como vocês estão percebendo, é o oceano, né? Então, vocês podem procurar aí. E aqui, mano, se a gente seguir para cá, tem mais dessas chunks bugadas aqui, velho. Ó, tem uma ilha flutuante aqui, basicamente, tá ligado? Aqui também tem como se fosse um furo aqui na rocha. Parece que atiraram aqui, tá ligado? Parece que deram um tiro aqui e ficou a rocha toda bugada, mano, ó. Olha as ideias, cara. Mas, enfim, basicamente, vamos seguir aqui para esse lado, ó. Aqui, aqui parece que é mais um bioma normal, né? O bioma aqui onde tem lobos. Parece que tem mais umas daquelas montanhas bugadas ali para frente, né? E, mano, o que é isso daqui, cara? Isso é louco? Tem um deserto para cá? Caraca, velho, tem um bioma de mesa. Pessoal, tem um bioma de mesa aqui. É como se fosse uma ilha de bioma de mesa, velho. Eu nunca tinha visto isso, tá ligado? Ilha de bioma de mesa eu nunca tinha visto, pessoal. Eu vou estar ativando as coordenadas aqui para vocês conseguirem achar essas coisas que eu estou achando. Então, coordenadas ativas. Se vocês quiserem aí se localizar, já está acima da tela, certo? Mano, para cá tem, tipo, mais deserto. Para cá, mano, é que eu, tipo, eu estou com a renderização baixa, tá ligado? Mas é muito doido essa seed, velho. É, tipo, tudo em volta da água, tá ligado? Eu vou estar voltando para aquela ilha que a gente estava lá no início, porque parece que tem algo lá. Então, pessoal, foi ali que a gente deu spawn, né, mano? Se você continuar andando para cá, você também vai achar aquele mesmo bioma que estava lá, tá ligado? Tem o bioma de montanhas ali, basicamente, né? E também esse bioma aqui dos lobos, mano. Então, assim, é um lugar muito bom para você fazer a sobrevivência. Dá para fazer algo bem diferenciado das outras sobrevivências normais, tá ligado? Porque vai ser algo totalmente no mar, velho. Tipo, sei lá, vida pirata, mano, sei lá. Enfim, pessoal, essas foram as seeds, beleza? Então, já compartilha esse vídeo com algum amigo seu para ele também ficar ligado aqui nas seeds do Minecraft. Pode estar colocando aqui para fazer um survival mais da hora possível, certo? E outra coisa também, se você gosta de aventuras, o livro do Mish está aí na descrição para vocês. Você vai curtir bastante, porque tem várias aventuras. São três personagens que vão ter que sobreviver aí e passar por vários perigos, vários biomas. Enfim, galera, acho que vocês vão curtir, tá? Com a promoção, se você quiser me apoiar, já corre lá, certo? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E só não se esqueça, Jesus te ama, fique com Deus e até o próximo vídeo.